Para alguns de nós que não estavam assistindo a transmissão, como você descreveria aquela loucura de 3 minutos entre Gate e Oliveira? Ah, ouça. O campeão dos leves do mundo tem um nome e ele é Charles Oliveira. E meu Deus, quão bom esse cara é. É insano que ele... Nós sentamos lá boquiabertos, tipo, o que aconteceu? Acabei de falar com o Dana quando ele estava saindo e falei, cara, o que aconteceu com Charles Oliveira? Tipo, como ele se tornou isso? Isso é tudo que você poderia perguntar. Como ele se tornou esse cara? Ele, legitimamente, é um dos melhores lutadores que já vi em toda a minha vida. E vi uns caras como Anderson Silva, Jorge St. Pierre, que eu vi no Nomego Medov. Então, quando você começa a chamá-lo de um dos melhores que já vi em todos os tempos, isso é um grande elogio. Mas ele se machuca e ele também tem algumas armadilhas embutidas. Se você machucar o Charles Oliveira, você tem que dar um passo para trás, porque você pode ser finalizado. Então, foi uma coisa muito reveladora na sequência de finalização. Justin Gates machucou ele e tem que deixá-lo levantar. Mas Charles fica lá por alguns segundos e se recupera um pouco. Charles machuca o Justin e pula direto para dar um soco nele e erra imediatamente. Pega as costas dele, mas se Justin vai e faz isso e erra, quando ele perceba, Charles já vai estar nas costas. Então, ele tem essas armadilhas embutidas. Que você deve evitar sempre que estiver tentando se aproximar dele. Então, isso torna muito, muito perigoso. O cara é tipo... É loucura, porque eu não consigo explicar. O carnaval estava acontecendo aqui quando eu passei, porque o time dele estava indo à loucura. Gratidão por você assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se por gentileza em nosso canal para ajudar o Clube da Luta a crescer pelo Brasil e pelo mundo. Muita saúde e paz. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e paz.